Essa loja tem tanta coisa legal, aliás, é uma passada obrigatória, viu? Porque de repente uma parede que tá meio crua, meio sem graça, ganha uma vida tão grande com a Estiluz que você não imagina. Ou um teto, né? Uma lâmpadazinha pendurada, ó, nada disso não. Gente, é tão barato, é tão fácil comprar lustre, colocar uma lâmpada embutida, sabe, colocar de repente um spot, e é muito barato. Você paga em três vezes, não tem nem como chorar. Vem aqui, deixa eu te mostrar a linha de arandela, muito grande, olha essa dupla aqui bonita. Tem outros modelos, aliás, a arandela não falta aqui, viu? Por exemplo, essa daí tipo leque, três parcelas de 14 reais, não tá bom o preço? Vai, tá ótimo, é um produto importado, bonito, isso aí dá uma vida danada a sua casa. Agora tem outras coisas, quer ver? Ventilador. Esse ventilador tá bonitão, bem acabado. Olha, ele acende duas, ou mais duas, ou as quatro juntas. Pode ser ligado com o controle remoto se você quiser comprar o controle aqui, tá? E também você pode acionar com a cordinha, como eu tô fazendo. Tá saindo pra vocês a três parcelas de 33 reais, ele é completo com quatro tulipas. Falei do controle remoto? Deixa eu te mostrar. Você pode utilizar em qualquer ventilador aqui da Estiluiz, e o controle remoto custa três parcelas de 23 reais, tá num preço bem especial. Tem outras coisas interessantes, quer ver? Olha, aqui o plafão incandescente, você vai encontrar três parcelas de 13 reais, que é esse daí. E tem até ventilador de teto mais baratinho, a três parcelas de 23 reais, que é aquele ventilador plafão. Tudo isso é em promoção de segunda a sexta, das nove às oito, no sábado, das nove às cinco, no domingo, das nove às duas à tarde. O endereço daqui é Rua Serra de Bragança, 650, no Tatuapé, e o telefone é 293-5254. 293-5254. Eu dou nota 10 pra essa loja. A hora que você entrar aqui, você vai falar, uau! E a sua casa vai ficar um burrá!